Estou indo, gente! Pode ir? Estamos subindo no elevador, gente! Eu odeio esse elevador! Na verdade ele é bom, mas sei lá, é muito fechado. Todos são. Os dois ossinhos um pouco mais projetados. Tatas nos saquinhos que ela vai trocando. Esse é o tratamento. A hora exata de fazer... Gente, acabei de sair e eu vou ter que sim usar aparelho. Enquanto eu chegar em casa ou no carro, eu explico para vocês. Agora a gente está no elevador de novo. Vamos lá! Bom, gente, estou voltando para casa e a dentista avaliou e nem estava marcado para o pai, só que a dentista avaliou o dente do pai também, né? E eu vou ter que pôr aparelho de novo, gente. Quem acompanha o canal já viu há muito tempo, né? Faz muito tempo mesmo. Eu já pus aparelho e era com glitter, tinha meu nome. E foi um pouco difícil. Talvez eu tenha chorado um pouco, né, gente? Eu estou usando aparelho. Por quê? Porque eu tenho mordida cruzada e os dentinhos que caíram estão com pouco espaço para nascer. Ele é muito bonito, ele é rosa, ele tem glitter, ele tem o adesivo da cindalada, muito bonito. Ele também tem meu nome, que é a Isabel, né? Ele tem nomezinho. Ele, a dentista, me deu essa caixinha, bem bonita no aparelho, também tem na caixinha. Tem essa espadrinha para enfeitar, a rosa como aparelho e tem essa fitinha para segurar. Se ficar balançando muito com o aparelho, mas para entrar na minha boca, se ficar balançando muito com o aparelho, pode danificar seu aparelho. Se tiver pela lateral, se tirar pelo farrinho, pode entortar o farrinho. Assim. Ele, como eu disse, ele tem o adesivo da cindalada ali, o glitter que está aí e rosa. A minha cor favorita é muito bonito. E o meu nome está aqui, bem pequenininho. E aí, para botar, tem que enfiar e apertar lá em cima. Eu não estou usando o de baixo, eu estou usando o de cima. Olá, meninas, meninos, eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando e colocando o aparelho. Eu já coloquei, mas aí agora eu vou mostrar como foi. E aqui, eu estou com o aparelho rosa no céu da boca. Vocês estão vendo? É bem bonitinho. E aí eu vou ficar usando por seis meses só. Não pode com o spray. Eu fumo do mundo, mas tudo bem. E aí, agora eu vou mostrar colocando. Abre, você vai agora me ajudar, você vai segurar isso aqui para mim. Vou levar o vidão, tá? Perto dos dentes que vai levar o cimento. Levanta bem a cabeça, eu vou fechar, tá? Não põe a língua aqui em cima, não, tá? Para ele ficar bem sequinho. Um aparelho rosa, chiquérrimo, que você escolheu, né? Nove. Morda. Nove. Mais. Toda força do mundo. Isso. Vai. Aí. Peraí, peraí. Vai, toda força do mundo. Isso. Agora do outro lado. Agora vamos esperar um minutinho. Morde. Para ficar. Não, deixa ficar mordendo. Aí. Um minutinho desse lado, um minutinho desse lado. Tá? Agora você está proibida. Não. Tá vendo? Não. Tá. É só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Não estranham se a minha voz estiver um pouquinho diferente, porque eu coloquei mais daqui a dois dias. Então, hoje é sexta, sábado. Domingo já vai sair. É. É quinta. Então, domingo vai estar boa de volta, a minha voz. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, dois, com gostinho de bala. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, dois, com gostos. Ah, já falei, né? Tchau. Mas, enfim. No vlog do shopping, do meu aniversário, foi nesse dia que eu fiz uns exames e a dentista usou eles hoje para poder avaliar. Ela também avaliou, né? A minha boca em si. Aí, os exames eram bem importantes. Eu fiz todos e os exames não doeram nada. Foi só coisa meio de tirar foto, aquela radiografia. E hoje também não, gente. A dentista só viu, porque o aparelho em si vai demorar um pouco para pôr, acho que mais de um mês, porque tem que fazer, né, gente? Enfim. E vai ser embaixo e em cima. Meu Deus. E provavelmente vai ser por um ano, um pouco menos, que eu vou ter que usar. Um ano inteiro, gente. Gente, acabei de chegar em casa e eu não cheguei de uma forma normal. Já cheguei com a mamãe e a Nina fazendo trollagem comigo e com o pai. Então, se vocês querem saber o que aconteceu, vão lá no vídeo. E, sério, nossa, muito... Ai, tô nervosa até agora, gente. Foi uma trollagem muito bem planejada. E voltando ao assunto do vídeo, eu vou ter que, sim, pôr o aparelho. E é basicamente aquilo que eu falei no carro, gente. Eu vou ter que pôr o aparelho em cima e embaixo. Os meus dentes de baixo. A dentista disse que, tipo assim, ó, quando eu rio, eles não aparecem os de baixo, percebeu? Olha, mãe. Ué, mas a maioria das pessoas o dente de baixo não aparece. Ela falou que tem que aparecer os de baixo. Não aparece menos do que é pra aparecer. Ria, mãe. Aí, aparece os de baixo, né? Não aparece nada. Mais um pouquinho, né? Do de baixo. Aí é pra consertar isso e também pra consertar o alinhamento dos dentes de baixo. Porque os dentes de cima, gente, eles não são tortos. E os dentes de baixo, o alinhamento, tipo, tá o mais alto, o mais baixo, ó. E o bom é que já dá pra fazer antes e depois do vídeo. É. Então acompanha aí. Eu posso fazer outro vlog no dia que pôr o aparelho, né? E quando vai colocar? Acho que vai demorar uns meses, porque é feito lá fora e tem que ir pra São Paulo pra vir pra cá. Mas tirou molde hoje? Não fez molde? Não, esse aparelho que eu vou pôr não precisa daquela massinha, não. Ah, que bom, né? Não, é que não precisa de massinha aqui. Já fez a radiografia. Aí a dentista faz tudo online. Já fez o escaneamento? Aí põe no molde do aparelho e faz tudo online. Aí não faz aquele molde com a massa, com aquela massa favorosa aqui. Isso é ultrapassado. Nossa, que bom, porque essa massinha é bem ruim, né? É, tem que ficar. Já usei, é. Então, não vai precisar disso. E quando for mesmo com outro aparelho, eu filmo, que vai ser mais legal, né? Mas hoje eu recebi a notícia que realmente vão ter que usar aparelho. Vários pacotinhos com uns 20 aparelhos. Aí vai trocando. Pra ir usando. Aí a dentista vai escrever a data que eu tenho que parar de usar um. Aí eu descarto ele e vou ter que usar outro. Porque ela já vai saber como o meu dente vai estar naquela época, pra encaixar direitinho. Então, vão ser vários aparelhos. E essa vai ficar rapidinho, então, né? E, obviamente, eu não posso comer, né, gente? Não posso escovar o dente com o aparelho. Aí tira rapidinho. Tem que ficar 20 horas por dia com o aparelho. Tem que dormir, tem que fazer tudo com o aparelho, gente. E a dentista também disse que não atrapalha na fala, sabe? Porque lembra quando eu coloquei que eu fiquei falando estranho? Esse não atrapalha na fala, que bom. Que a Bela já usou o aparelho quando tinha uns 7 anos, né? Depois usou de novo. Ela disse que se eu não usasse ia estar bem pior. Ia estar bem pior, pois é. E não atrapalha na fala e não incomoda também. Não incomoda. Nossa, que benção, hein, pai? Que bom. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho doce. Tchau, tchau.